São 7 horas e 31 minutos, divulgação de contratos sigilosos do BNDES revela 10 bilhões de empréstimos suspeitos. É hora de conferir o que é notícia na capital do Brasil. O comentarista Paulo Eduardo Martins traz as informações direto de Brasília. Finalmente foram divulgados os contratos sigilosos do BNDES, aqueles que envolviam as operações internacionais do banco. E os números são estarrecedores. Mais de 10 bilhões de dólares foram emprestados em operações suspeitas, que envolvem países então aliados do Brasil e empreiteiras, todas elas envolvidas no petrolão. Só a Odebrecht ficou responsável por receber quase 80% do total deste dinheiro. Era um esquema que as empreiteiras brasileiras acabavam prestando serviços em outros países e o governo brasileiro, na época do PT, garantia o empréstimo que financiava essas operações. E as empreiteiras devolviam uma parte desse dinheiro para os corruptos que estavam no poder. Ainda há muito o que ser divulgado e estudado sobre o BNDES. Há também uma CPI sobre o banco que está em andamento na Câmara dos Deputados. Mas é certo que a roubalheira praticada naquela instituição é sem igual no mundo. Essa abertura da Caixa Preta é uma prova de que o BNDES é algo lesivo e que a sua existência deveria ser repensada pelos brasileiros. A abertura da Caixa Preta prova também que o BNDES é um caixa que deveria ser fechado para sempre. Paulo Eduardo Martins, Direto de Brasília.